Olá amigos associados da revista Padaria 2000 Estamos de volta ao nosso centro técnico Hoje com a presença de meu amigo mestre confeiteiro Eduardo Braga Que esteve na França E veio compartilhar conosco um pouco desse seu conhecimento Olá amigos, é uma grande satisfação estar aqui Hoje iremos desenvolver a receita da torta pera com chocolate Onde a sua principal característica é a harmonia entre os dois sabores Inicialmente iremos preparar a receita do biscuit decorativo E para isso iremos utilizar os seguintes ingredientes Açúcar refinado, 100 gramas Manteiga sem sal, 100 gramas Clara de ovos, 100 gramas Farinha de trigo, 100 gramas Cacau em pó, 30 gramas Coloque o açúcar e a manteiga na batedeira E bata até formar um creme homogêneo em velocidade média O creme já está no ponto E agora iremos adicionar as claras E bater por mais um minuto E por último Vamos adicionar a farinha de trigo e o cacau em pó E bater por mais um minuto Chegamos ao creme desejado Para a decoração do biscuit decorativo iremos utilizar os seguintes utensílios Uma espátula, uma borracha de silicone e uma assadeira de alumínio Ambas com a medida de 60 por 40 e um pente decorativo Agora vamos espalhar a massa decorativa na borracha de silicone E a parte da 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 parte Agora vamos fazer a decoração com pente e depois guardar no freezer por 20 minutos. Agora vamos preparar o biscoito isopone que será aplicado sobre o biscoito decorativo e para isso iremos utilizar os seguintes ingredientes. 150 gramas de açúcar de confeiteiro, 150 gramas de farinha de caju, 50 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de ovos aproximadamente 3 unidades. 25 gramas de manteiga sem sal, 120 gramas de claras, 30 gramas de açúcar de confeiteiro. Iremos utilizar duas batedeiras. Em uma delas coloque as claras de ovos, uns 30 gramas de açúcar de confeiteiro. E na outra, os ovos. Agora ligue e deixe montar o rosto. Agora vamos misturar as duas partes. Vamos colocar a manteiga já derretida e misturar mais um pouco. E por último, o restante dos ingredientes já misturados anteriormente. Agora iremos aplicar a massa de biscoito isopone sobre a massa de biscoito decorativo. E iremos levar ao forno com as seguintes temperaturas. Forno turbo, 160 graus. Forno de lastro, 190 graus por aproximadamente 8 minutos. Agora iremos iniciar o último processo, que é a montagem da torta. E para isso, utilizaremos um aro de 20 centímetros de diâmetro, uma tira de aproximadamente 4 centímetros de biscoito decorativo, dois discos de pão de ló de chocolate, 250 gramas de pera cozida. Calda para umedecer pão de ló, aproximadamente 200 ml. Creme de chantilly, aproximadamente 500 gramas. Coloque a tira de biscoito decorativo na lateral do aro. Agora, coloque uma camada de pão de ló de chocolate. Umedeça com a calda. Coloque uma camada de chantilly. Espalhe com a espátula. Coloque a espéria esposita. Outra camada de pão de lá de chocolate. Umidecer novamente com a calda. Outra camada de chantilly. Outra camada de pão. E agora leve ao freezer para congelar por aproximadamente 2 horas. Agora iremos fazer a decoração final da torta utilizando frutas a gosto. Outra camada de pão. 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 Foi um grande prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar uma das receitas que eu trouxe da França. Até a próxima! Agradeço a presença do mestre confeiteiro Eduardo Braga e espero que todos vocês tenham gostado. Au revoir!